Foi um trauma, né? Uma coisa horrível. Retratos na parede são a família da Helena hoje. Imagina para um pai, para uma mãe, perder os dois filhos. A família acaba. Acabou a minha família. Eu não vou ter mais filho. Eu não vou ser avó. Acabou. Nossa família acabou. Seus dois únicos filhos, Camila, de 33 anos, e Luiz, 31, estavam na pousada Nova Instância. Grávida de cinco meses, a esposa de Luiz, Fernanda Damian, de 30 anos, viajava junto. O casal morava na Austrália e tinha vindo ao Brasil para compartilhar com a família a descoberta do sexo do bebê, o menino, Lorenzo. Eles estavam felicíssimos. Luiz e Fernanda estavam muito felizes. A Camila, minha filha, estava amando ser tia. Em setembro, Helena e familiares da Nora Fernanda ganharam na justiça, em primeira instância, o direito a quase 12 milhões de reais de indenização por danos morais. Na sentença, o juiz Rodrigo Heleno Chaves falou em tragédia de proporções incalculáveis. A indenização por danos morais tem que ter um caráter punitivo e dissuasório. Não só a condenação criminal. Tem que doer no bolso da Vale essa indenização por dano moral. Nos recursos ao Tribunal de Justiça de Minas, a Vale considerou a indenização excessiva e acusou os parentes de agirem de forma gananciosa. Alegou ainda que não pode ser condenada pela expectativa de nascimento de um neto. Não quer indenizar o aborto de Lorenzo alegando que os avós não têm sentimentos, que não têm convívio com o feto, porque o feto ainda não nasceu. Procurada pela nossa reportagem, a Vale reforçou por meio de nota que o recurso é estritamente técnico e leva em consideração apenas decisões dominantes nos tribunais. Para muitas famílias, a busca por reparação dependeu da Defensoria Pública. Em abril, o órgão assinou com a Vale um termo de compromisso para acelerar as indenizações. 273 famílias já receberam, num total de 140 milhões de reais. Mais de 500 pedidos estão em andamento. As demandas maiores, como que tem chegado para a Defensoria Pública, são as demandas de perdas econômicas. E um dos danos mais recorrentes são os danos emocionais. As pessoas perderam família, perderam amigos. Hoje, minha mãe está fazendo um acompanhamento com o psicólogo, que não está normal mais, está falando muito, está muito agitada, não era assim. Então, onde a gente está ocorrendo hoje, é assim, né, indenização, assim, em danos morais. Segundo a Vale, até agora, 106 mil pessoas receberam ajuda emergencial e 4.700 indenizações foram pagas, somando quase 3 bilhões de reais. O acolhimento às famílias das vítimas e às buscas foi a prioridade maior. A segunda foi o atendimento psicossocial, né? Como a gente pode dar o acolhimento para que as pessoas consigam passar essa fase de luto? Um relatório da Agência Nacional de Mineração cita que a última vistoria na barragem foi realizada em fevereiro de 2016. Segundo o documento, a Vale não citou problemas na estrutura. Deixou de informar, por exemplo, a presença de sedimentos no dreno e leituras irregulares dos equipamentos de monitoramento da barragem. A agência confirma a principal suspeita da causa do rompimento, liquefação. Ninguém ainda foi punido pelo rompimento da barragem. O Ministério Público Mineiro apresentou agora uma denúncia criminal. E o processo ainda tem um longo caminho pela frente. A Vale, a companhia alemã Tuvisud, que deu laudo de estabilidade da barragem e mais 16 pessoas ligadas às duas empresas, devem responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Entre os denunciados está o ex-presidente da mineradora, Fábio Schwartz. E eles apostaram alto para que não colocassem em risco a imagem da empresa junto ao mercado, junto aos acionistas. Isso ficou muito claro. A Vale manifestou perplexidade com as acusações de dolo. Destacou que outros órgãos investigam o caso e considerou prematuro apontar que a empresa assumiu um risco consciente para provocar uma deliberada ruptura da barragem. Citou ainda confiar no esclarecimento das causas da ruptura. O que nós temos que fazer para que essas mortes todas não sejam em vão? E para que isso não se repita mais?